Você se preocupa com a sua reputação no mercado da beleza? Provavelmente você ou é um iniciante ou já é uma cabeleireira experiente que me acompanha aqui, né? Cabeleireiro também. E o assunto de hoje é justamente sobre como você faz para preservar ao máximo a sua reputação profissional. Eu vou compartilhar com você um valor importantíssimo nas minhas duas empresas que faz com que a gente tenha, né? Consiga ter esse, preservar a nossa reputação, errar o menos possível. Não estou falando aqui sobre perfeição, mas esse é um valor que fundamenta muita coisa, mas principalmente essa questão da gente se manter longevo no mercado por conta de nossos resultados. Então, se você quer entender qual valor é esse, acompanha essa conversa até o final. Meu nome é Loma Sakamoto, estou aqui para compartilhar contigo histórias sobre salão, uma conversa, né? Sobre salão, sobre o dia a dia de salão, porque eu sou cabeleireira, tricologista, sou também gestora, hoje eu estou em dia de gestão e eu quero que essa conversa, que faz parte de um desafio de 365 dias, ela seja para te trazer palavras de gratidão, sabedoria e esperança. Então, espero que depois desse vídeo de hoje você já se sinta melhor, que eleve a sua frequência, que você passe a ter um dia melhor depois da nossa conversa de hoje. Lembrando que é importantíssimo você interagir com o conteúdo para fazer com que o algoritmo da plataforma continue te recomendando e faça alcançar mais pessoas. Então, curta, comente e compartilhe. Essas três ações são mega importantes. E também verifique a sua inscrição, se você habilitou a notificação, tá? Porque amanhã vai ter outro conteúdo. E também a gente tem uma playlist no canal, se você quer assistir desde o primeiro conteúdo, já até perdi a conta do conteúdo que é esse, mas se você quiser assistir desde o primeiro conteúdo, tem uma playlist, que é o desafio de 365 dias. Beleza? Então, recados, dados. Vamos ao valor que vai proteger a sua reputação. Que valor é esse, Luma? Esse valor é chamado de bem-estar capilar. De onde surgiu esse valor, Luma? Foi, faz, na verdade, faz bastante tempo que esse termo começou a permear a minha vida, porque, primeiramente, vem de uma filosofia de trabalho que o meu pai tinha. Depois eu fui, né, depois que ele faleceu, algumas fichas foram caindo e, dentre elas, que o que ele falava era, de fato, uma filosofia de trabalho, que era a frase de respeito à natureza do cabelo. Respeito à natureza do cabelo. Então, quando meu pai falava isso, era muito nova. Foi bem antes do começo aqui do salão. Então, era dois mil e, tô falando de dois mil, mais ou menos, dois mil e sete, dois mil e oito. E, até a gente até usou essa frase como um slogan, né, lembro até no panfleto, o primeiro panfleto que a gente fez, colocou lá, respeito à natureza do cabelo. Mas, sinceramente, eu não sabia o que era, o que significava, de fato, isso. Eu pergunto pra você, o que significa isso pra você? Comenta aqui, que eu quero saber também. Respeito à natureza do cabelo. Pois bem, eu acho que tem algumas questões pra você conseguir, de fato, entender o que é respeito à natureza do cabelo. Primeiro, o que é o respeito? Segundo, o que é a natureza? E a natureza, em específico, do cabelo? Dentre todas as coisas que meu pai falava, fazia, isso, né, numa... Me gerava muitos questionamentos. Eu questionava o meu pai. Eu acho que todo mundo questiona, né, seu pai, sua mãe, se eles realmente estão falando a verdade, se aquilo é bem daquele jeito que eles falam, ou não é bem assim. É natural, né, gente, no nosso desenvolvimento a gente vai, e a gente deve, né, também, continuar fazendo isso durante a vida. Porque não tem... Só teve um ser humano perfeito que pisou na Terra. E, de resto, as pessoas vão ter as suas incoerências, as pessoas vão ter as suas variações, as pessoas vão ter suas fases, né. Mas, enfim, eu fui estudar. Aí eu fui estudar cabelo pra entender melhor o que que era a natureza do cabelo. Então, como ainda era muito abstrato, eu fui estudar. Aí eu fiz visagismo e terapia capilar, que foi a graduação que eu fiz. Depois eu fiz pós-graduação em tricologia. Fiz certificação internacional em tricologia. Fiz N outros cursos, congressos, né. Até esse monte de livro aqui. Toda essa fileira aqui é mais voltada pra parte técnica de cabelos mesmo. Então, fui buscar muito conhecimento, porque eu tinha essa pergunta na cabeça. O que que é a natureza do cabelo? Então, esse início me motivou a entender que eu precisava, primeiro, conhecer o cabelo. E, segundo, aprender a trabalhar com o cabelo de forma que eu respeitasse. Pois bem, quando chegou, acho que foi em 2019, que a gente foi passar por uma reformulação da marca. Eu contratei um casal de clientes e eles foram fabulosos, assim, nesse novo logo. A gente colocou o beija-flor, porque o beija-flor tem a ver com liberdade. Eu sou uma pessoa que ama a liberdade. Então, ao mesmo tempo que ele remete ao K de Kimio, porque Kimio é o nome japonês do meu pai. Meu pai era Lauro Kimio Sakamoto. E era só Kimio Hair. Aí, eles vieram com esse conceito de Kimio Hair Wellness. Então, bem-estar capilar, se a gente for traduzir. E eu achei fabuloso, né, o João e a Marília. Então, eles trouxeram essa ideia, na verdade, eles conseguiram captar aquilo que a gente queria transmitir. Por que bem-estar capilar? Porque, quando eu fui estudar cabelo, como eu fui fazer pós-graduação em tricologia em 2015, tinha uma certa rivalidade, na época, na faculdade, entre a turma do visagismo e a turma da tricologia. Porque depois que terminava a graduação, era visagismo em terapia capilar. Só que aí, abria em pós em visagismo e pós em tricologia. E tinha uma certa rivalidade, uma rincha, assim, boba. Mas eu fui pro caminho da tricologia, porque eu via que era mais sólido. Eu me identificava mais com as pessoas que estavam na tricologia. E, de fato, foi uma ótima escolha que eu fiz. Porque depois, a pós do visagismo, acabou nem me vingando mais e foi eliminada. Só que, a questão é que, quando você entra no mundo da tricologia, da terapia capilar, tem muita gente, muito cabeleireiro, que, muitas vezes, por frustração com a profissão de cabeleireiro, ou porque acha que ser terapeuta capilar é melhor do que ser cabeleireiro, porque essas pessoas, elas acabam voltando-se muito pra clínica, pra atendimento em spa, pro mundo da saúde. E, vamos dizer assim, deixa um pouco a parte do mundo da estética. A parte de embelezamento. E aí que eu queria chegar pra falar pra você isso, né? Existe hoje em dia, né, possibilidade de terapeutas capilares trabalharem com, por exemplo, clínicas dermatológicas, ou mesmo médico-tricologista. Isso é muito legal. É muito bacana. Mas por que que eu não fui? Por que que eu não segui esse caminho? E o que isso tem a ver com o bem-estar capilar? Eu não segui esse caminho, por quê? Primeiro, eu já tinha um talento, já tinha muitas horas de experiência em corte, por conta do meu pai. Então, não tinha como eu abrir mão de algo que é difícil a gente encontrar bons cortadores. Já falei isso em algumas outras oportunidades. É difícil encontrar bons cortadores de cabelo. E o corte transforma. Tem momentos que não adianta cosmético. Não adianta você fazer equipamento, aparelho. É o corte que resolve. Então, quando você pega o poder que tem um corte em mudar o bem-estar de uma pessoa, é uma habilidade maravilhosa que, pro profissional, né, uma vez que ele é capacitado, habilidoso, ele mal é mal gasta com o produto. Então, você tem, é um serviço extremamente lucrativo, né. E aí, eu já tinha isso. E eu tive experiência também de ir lá pra fora, duas oportunidades, em 2015 e em 2019, no Congresso Mundial de Pesquisa de Cabelo. E eu percebi que, quando o cabeleireiro, ele não é habilitado, né, ele não tem essa consciência de bem-estar capilar, ele pode ser um grande causador de distúrbios, de problemas relacionados ao couro cabeludo, né, de forma geral, à tricologia, né. Então, o cabeleireiro, ele pode ser um agressor, um fator, né, um agente que gatilha problemas na saúde do cabelo. Ora, então se eu lá no Congresso, voltado pra pesquisa de cabelo, e esse Congresso é médico, vendo os médicos estudarem doenças, estudarem os medicamentos, estudarem, né, essa parte mais invasiva, que é a coisa deles, eu olho pro cenário e falo, como é necessário ter profissionais, não só terapeutas, né, ou não só tricologistas, mas essa ponte entre a saúde e a beleza. Por isso, foi no final de 2019 que surgiu o cabeleireiro integrativo. Então, veja como as coisas vão sendo costuradas, né, na história. Olha, foi o que eu vivi, o talento que eu tenho, né, a visão que eu tive, e agora tô aqui compartilhando contigo isso. Se isso faz sentido pra você, então, você precisa também adotar o bem-estar capilar na sua vida. Como que você faz isso? Buscando, entendendo primeiro que O cabelo é que normalmente é feito nos salões, que ele fica lindo pra aquela foto de Instagram, aquele cabelo produzido, todo montado, feito lá o babyliss, a prancha, aquele cabelo que, se ele não foi construído com saúde, na primeira lavada de cabelo, todo esse encantamento vai pelo ralo. O Renato Fus tem o termo lá que ele fala bastante, que é escultura de gelo. É uma escultura de gelo, concordo com o Renato. Tenho acompanhado uma influencer, que ela acabou de fazer clarear o cabelo, ela usa mega, ela faz exercício físico sempre, então, no dia seguinte ela já se arrependeu de ter feito o cabelo, de ter feito o loiro. Não porque o profissional errou, mas é porque não era a melhor escolha pra ela naquele momento, né? Não era uma escolha de saúde, não era uma escolha de praticidade. Então, beleza, sem saúde não se sustenta. E agora, também tem essa outra, esse outro lado que eu falei pra você da terapia capilar. Às vezes a pessoa tá trabalhando, batalhando a mesas lá pra melhorar a condição do cabelo da paciente, e essa paciente não quer tirar aqueles dois, três dedos de cabelo esfiapado, feio, que tão ali e quem precisa tirar isso é quem corta o cabelo. Ou ainda, essa pessoa na terapia capilar, ela, assim como eu já vi, né, na época que eu dava aula, tinha muitos professores, muitas pessoas que por não saberem escovar os cabelos do jeito certo, diziam que terapia capilar, a cliente sai de cabelo molhado e tá tudo bem com isso. Não tá tudo bem com isso. A pessoa tá investindo no cabelo dela pra ela justamente sentir que o cabelo está mais forte e mais bonito. Então, tá fazendo sentido pra você o conceito do bem-estar capilar? Por que que eu tô falando isso? O que que isso tem a ver com a tua reputação? Se você trabalha como uma cabeleireira comum, sem diferenciação, se você não tem conhecimento suficiente pra fazer uma boa avaliação, entender melhor sobre o cabelo da cliente, você corre o risco de fazer procedimentos, de fazer serviços que podem estragar o cabelo dela e estragar sua reputação junto. Agora, quando você tem a mentalidade do bem-estar capilar, quando você tem o conhecimento, você tem os processos de bem-estar capilar, você vai passar a ser reconhecida, você vai passar a ser identificada como uma profissional mais cautelosa, uma profissional mais consciente, uma profissional uma pessoa mais segura, né? Eu acho que tem a ver com segurança, porque você está baseando a sua escolha não no nada ou no machismo, não no sentimento, mas na razão de quem está vendo a condição do cabelo, o processo e a consequência desse processo e fazendo essa regulagem aí, fazendo essa como é que fala? Você está modulando, né? É a modulação entre a expectativa da cliente e a realidade do cabelo. Quando você tem a habilidade de fazer isso, as pessoas elas pegam um carro de outras cidades e vêm até você. Quando você faz isso, as pessoas que te conhecem e que podem pagar pelo seu trabalho, elas vão te acompanhar por anos. Então, a consequência do bem-estar capilar é você ter uma reputação melhor, é você se sentir mais segura das coisas que você investe, nos procedimentos que você faz e com essa segurança você transmite para o seu cliente, você vai ter o que mais? Você vai ter mais prosperidade. Então, acho que é isso. A conversa de hoje, mais um conceito, é o quinto que eu passei o quinto conceito para você, quinto valor, que eu passei para você, comecei falando sobre gratidão pelo hoje, se você não viu, recomendo que você volte e assista quando eu começo a falar de missão, visão, valores e aí eu entro nos valores. Falei de gratidão pelo hoje, coerência e constância, deixa eu fazer uma cola aqui porque está aberto aqui, ordem, progresso e entrei agora em bem, foco na solução e entrei em bem-estar capilar e faltam mais dois. Então, amanhã, vou falar mais um e depois de amanhã a gente vai terminar essa sequência sobre os valores das minhas empresas. E aí, gostou? Cuida, comenta, compartilha. E aí,